Oi, está tudo bem você? Estou aqui em uma paisagem aqui em São Paulo, caminha um pouquinho para conhecer um pouquinho a natureza, a vida, tá bom? Foi bem aí gravado especialmente para você, tá bom? Caminha um pouquinho aqui para conhecer um pouquinho o pasto, a paisagem bonita, os pedacalipos, alguns toques que tem no chão, pode ver queimada. Obrigado você está aí vendo um pouco da natureza. A miragem de uma vista bonita, mas aqui é uma miragem que tem onde você chegar e aonde você alcançar seus brilhantes olhos, seus olhos bonitos que o Senhor Deus fez, Deus é maravilhoso, Ele te fez com a semelhança dEle, tá bom? Obrigado você está aí vendo essa paisagem, esse conteúdo bonito para você, encheu os seus olhos de bênção. Você que está aí sentado no sofá, vendo esse conteúdo, eu agradeço muito você, tá bom? Olha que bonito, olha, que sequência de pedacalipto. Obrigado mesmo. Para o porquinho aqui, para saber tanto o valor que você tem de assistir tudo isso aí, tá bom? Obrigado meus amigos, prazer imenso, aqui é queijeiro celular, sou um caipira, sou um menino humilde, mas eu sei o valor que você tem para eu gravar para você, tá bom? Você é benção, você é do bem, precisa de um arquivo bonito para você ver com seus olhos bonitos, seus olhos brilhantes, tá bom? Que bonito, hein? Aqui é gravado com o maior respeito, quem conhece aqui, quem passou por aqui, é gravado aqui com o maior respeito. O local, a bênção está em todo esse local, tá bom? E tem vida, mantém a vida, a sobrevivência, mantém a bondade, o amor de Deus em toda parte desse local. E aí é onde você está tão bem, tá bom? Você está fazendo bem, praticando bem, tá bom? Muito obrigado a você, obrigado mesmo gravar esse conteúdo, eu sou rico, obrigado Senhor Deus por estar aqui gravando esse vídeo bonito, mostrando a paisagem, umas obras perfeitas que o Senhor criou e mantém a vida em todo tempo, em toda hora. Obrigado, obrigado mesmo, obrigado, obrigado. Deus abençoe você muito, obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.